Vou mostrar aqui para vocês verem, passar ele, vocês podem ver a sujeira que ele tira. Olá pessoal, hoje estou trazendo um super limpa-pisos aqui para vocês. Aqui eu fiz a quantidade de 1 litro, mas com esse 1 litro aqui você consegue limpar até 20 metros quadrados do seu piso. Ele serve tanto para piso bruto, quanto para aquele piso com cerâmica, com lajota que você tiver aí na sua casa. Ele é bem simples, bem fácil de ser feito, ele remove todos os tipos de sujeira, inclusive se tiver graxa aí, caso você for lavar uma garagem, alguma coisa e tiver graxa de carro ou qualquer outro tipo de sujeira, ele vai remover com facilidade. Então você vai utilizar os produtos que você tem aí na sua casa e vai fazer esse ótimo limpa-pisos aqui. Então eu peço desde já que vocês deixem o like aqui embaixo no nosso canal, quem não é inscrito se inscreva e compartilhe aí nossos vídeos nas redes sociais. Pessoal, então esses aqui são os produtos que a gente vai utilizar aí para fazer o nosso limpa-pisos. A gente vai fazer 1 litro desse limpa-pisos, só que com esse 1 litro você consegue limpar até 20 metros quadrados aí do seu piso, ok? A gente vai precisar de 120 ml de detergente, vocês podem utilizar qualquer um, não tem problema. A gente vai precisar de 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio, equivale aí 15 gramas. A gente vai precisar de 2 colheres de sopa de sabão em pó, qualquer marca, equivale aí 30 gramas. Vamos precisar ainda de 850 ml de água, água da torneira e vamos precisar ainda o nosso diferencial aqui, o nosso removedor, que é o querosene, vamos precisar de 30 ml, ok? Esse querosene aqui é muito bom para tirar a sujeira de pisos, muita gente não sabe disso, mas ele também é um ótimo bactericida e germicida. Eu não vi ainda nenhum canal no YouTube utilizando o querosene para fazer o limpa-pisos, então eu vou mostrar para vocês como dá para utilizar, ele remove muito bem a sujeira. Pessoal, então vamos começar aqui a nossa receita, para vocês verem que é bem simples, bem fácil de ser feito, o nosso limpa-pisos. Então aqui eu já tenho 120 ml de detergente, então como eu disse, vocês podem utilizar qualquer um, até o caseiro, se vocês tiverem, vocês podem utilizar, não tem problema. Vamos colocar agora aqui 30 ml de querosene, querosene também vocês podem utilizar qualquer uma. 30 ml. Esse querosene aqui ele é responsável para tirar as manchas mais difíceis que tiver aí no seu piso, dá misturada. Então agora na sequência a gente coloca os demais produtos. Então aqui eu tenho duas colheres de sopa de sabão em pó, vamos colocar aqui mais uma colher de sopa de bicarbonato de sódio, Esses sais aqui inorgânicos também eles vão ajudar a remover a sujeira do piso, então uma colher de sopa. E aqui nós temos a nossa água, 850 ml de água. Vamos colocar um pouco aqui dentro, só para dar uma misturada nesses dois sais aqui. Agora na sequência a gente já coloca na nossa garrafa. Misturando mais um pouco. Agora a gente só coloca a água e já está pronto o nosso limpa-piso. Então aqui pessoal já está pronto o nosso limpa-piso, já pode ser utilizado. Então com esse 1 litro aqui, você consegue limpar até 20 metros quadrados de um piso bruto, de uma calçada ou até menos de uma cerâmica ou uma lajota. Então aqui eu fiz um furo na tampa, esse furo aqui vai ajudar nós a espalhar melhor o nosso limpa-piso. Eu utilizei ele para fazer a limpeza daí. Então vamos agora lá fora. Pessoal, então eu estou aqui para o lado de fora, vai ter bastante barulho aí porque eu estou próximo da rua. Então eu vou fazer a limpeza aqui para vocês agora, da calçada, para vocês verem como o nosso limpa-piso realmente funciona. Então aqui eu estou com uma parte bem cardida, bem suja, e a única que a gente vai fazer a limpeza. Pessoal, então como eu já disse no passo anterior aí, a gente colocou a querosene. A querosene vai servir muito bem para tirar esse encardido aí do piso ou da lajota onde você for utilizar o seu limpa-piso, ok? Então vamos colocar aqui para vocês verem, passar ele. É um excelente limpa-piso esse daqui. Olha só, esfreguei só um pouco, só para vocês verem, como ele tira tudo encardido. Vocês podem ver a sujeira que ele tira. Com facilidade. Com facilidade. Pessoal, o piso ainda está secando, mas dá para vocês verem que ele está bem mais claro do que a parte que não foi feita a limpeza. Está mais escuro, mais sujo. Então aqui onde a gente fez a limpeza, a gente está clareando bem, está ficando bem limpo. Deixar secar mais um pouco e já eu mostro o resultado final para vocês. Pessoal, então esse aqui é o resultado final. Vocês podem ver claramente que está bem mais limpo o piso, está bem mais claro. Vocês conseguem ver? Ficou bem limpo, bem branco. Pessoal, então aqui é o resultado final. Vocês podem ver que está bem limpo, está bem claro o piso. Deixa eu abaixar aqui para vocês verem. Olha só, está seco já e já está bem limpo, perto da parte que a gente não fez a limpeza. Vocês podem ver que está tudo sujo, a parte que não foi feita a limpeza. E aqui é onde fez, onde nós fizemos a limpeza. Então vocês podem ver que realmente o produto funciona e eu super indico aí para vocês fazerem. Ok? Pessoal, então só finalizando o nosso vídeo. Vocês viram que nosso limpa-piso aqui é de excelente qualidade. A gente tirou lá a sujeira que tinha naquela parte que eu mostrei para vocês. E outra parte para frente estava bem encardido, bem sujo. Ok? Então eu super indico vocês a fazerem esse limpa-piso. Vocês viram que é uma receita caseira, bem simples, bem fácil de ser feito. Mas que limpa aí totalmente seu piso, tirando 100% da sujeira que tiver por cima dele. Ok? Pessoal, então eu peço para vocês verem aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário. Tem um vídeo que ensina vocês fazerem esse sabão líquido aqui. Esse aqui foi o último sabão líquido que a gente fez aqui no canal. Ele é muito bom e é bem fácil também de ser feito. Deixa eu mostrar para vocês a viscosidade dele. Olha só que bonito a consistência dele. Ficou bem parecido com aquele que tem para vender no mercado. É bem simples, bem rápido de ser feito. O custo que eu tive para fazer esse sabão líquido aqui foi em torno de 5 a 6 reais. Mas a gente fez 5 litros. Levando em consideração que se a gente for comprar os mesmos 5 litros aí no supermercado, no supermercado a gente vai pagar em torno de 40, 50 reais. Ok? Então caso você queira ver como que faz esse sabão líquido, aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário tem um link que ensino vocês fazerem. Ok? Então agradeço a todos. Obrigado e até a próxima. Obrigado e até a próxima.